Música Elisa, não é só pelos livros que você pode conhecer o mundo. A UFPB tem convênios com instituições de ensino superior de vários países. Existem programas aqui dentro da universidade que oferecem a oportunidade de estudar no exterior, como o Promob e o Programa de Bolsas do Santander. Raílson é aluno do curso de teatro da UFPB e foi um dos contemplados pelo Programa de Bolsas Ibero-americanas do Santander em 2016, que possibilitou a ele estudar educação artística na Universidade de Coimbra, em Portugal. Passei cinco meses naquela região, eu consegui ainda transitar um pouco para Portugal, consegui ter experiências da minha área, não só em Coimbra, em Porto e em Lisboa principalmente, e para mim foi uma experiência muito rica, enfim, ver com outros olhos aquilo que eu estudo aqui na universidade. Também estudante de teatro, Lucas fez o mesmo caminho e destaca a experiência que adquiriu nesse tempo que passou fora. Foi super proveitoso, porque eu tive contato com outros professores, professores também que atuavam, não eram tão somente docentes, como também eu pude visitar outros países e participar de festival, que eu fiz o Festival End, que é o Encontro de Novas Dermaturgias lá, que eles fazem a cada dois anos para discutir essa relação de teatro e dança e a própria fala nessas questões artísticas. É uma experiência que vai além da graduação, é uma experiência pessoal, também cultural e, já que faz parte da universidade, uma experiência também acadêmica. Na UFPB, pode participar da seleção para os programas de mobilidade, dependendo da sua área de atuação. Bem, nós temos um programa de bolsas de estudos, que é financiado pelo Santander, na verdade são dois programas, um para estudantes carentes e outro para qualquer estudante nosso, e nós temos um programa de mobilidade internacional, que não oferece bolsas, apenas oferece a oportunidade de estudar no exterior, que faz parte do programa Promob. No edital, está contido todas as informações que ele precisa atender. Primeiro, quanto a ter pelo menos 40% do curso concluído, no mínimo, e no máximo 80%, porque esse é um objetivo de que ele volte e ainda permaneça um tempo aqui para difundir os conhecimentos que ele adquiriu no exterior. Quem se interessar em participar dos programas de mobilidade, precisa se ligar em alguns detalhes. O Promob, por exemplo, oferece apenas a oportunidade de estudar nas universidades parceiras. Todas as despesas da viagem, portanto, ficam a cargo do próprio estudante. E agora eu vou voltando aos meus estudos. Quem sabe não sou o próximo a viajar. É com você, Elisa. O próximo a viajar. O próximo a viajar. O próximo a viajar. Obrigado.